O navio Adamastos, que estava encalhado no porto do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, como eu falei, com 54 mil toneladas de soja e 23 tripulantes estrangeiros. Esse navio que era um navio de bandeira liberiana, né, e foi abandonado pelos proprietários em razão de extensas dívidas trabalhistas, dívidas com credores, com prestadores de serviço. E aí esse caso apareceu para a gente e acabou que no escritório a gente ajudou com o pagamento de acordo, o levantamento de arrestos, a saída do navio das águas brasileiras, mas queria entender um pouco de como foi trabalhar nesse caso, que foi tão impactante e emblemático para o escritório, né? Por que esse caso foi tão marcante? Olha, João, ele foi tão marcante porque por trás dele tinha um risco de um grande desastre ambiental. Então, como você mencionou, era um navio enorme, que tinha uma quantidade muito grande de soja, mas além disso ele tinha acabado de sair do porto de Rio Grande e ele estava com seus tanques de combustível completamente lotados. Então, se ele eventualmente afundasse, que era o risco, ele poderia causar uma mancha de combustível que iria, por exemplo, até as praias de Santa Catarina, poderia prejudicar muito a economia brasileira e o ecossistema ali de toda a região sul. Naquela época poderia, se ele tivesse efetivamente afundado, talvez seria um dos maiores desastres ambientais da nossa história. E a gente tinha um conjunto de atores envolvidos muito grande. E já, quando a gente entrou no caso, ele, na verdade, o acidente em si já tinha acontecido há cerca de seis meses. Então, o que aconteceu? A gente entrou no caso já quando tinham diversas ações civis públicas. Tinha ações civis públicas, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, por causa dos 23 tripulantes que foram também abandonados, chegaram a ficar até sem comida. Você tinha ação civil pública pela Defensoria Pública Estadual, pelo Ministério Público Federal, cada um olhando um aspecto, o aspecto ambiental estadual, o aspecto ambiental federal. Além disso, você já tinha tido todos os prestadores de serviço no porto ali de Rio Grande, os práticos, os prestadores de serviço que tinham chamado para tentar consertar o navio num primeiro momento e que acabaram não conseguindo. Todos esses acabaram entrando com ações pedindo o arresto do navio. Então, além disso, você tinha também a Capitaninha dos Portos, que é ligada à Marinha Brasileira. Então, a gente tinha que meio que sentar com todos esses atores com um prazo de tempo muito curto, porque a gente entrou nesse processo representando as seguradoras. Então, a gente tinha um prazo muito curto pelo risco ambiental. Então, obviamente, também as seguradoras e todos os agentes envolvidos estavam muito preocupados, porque já era um desastre grande, mas poderia ficar muito maior. E, além de tudo, a gente tinha um limite orçamentário. Então, as seguradoras também tinham o limite do quanto que era o volume de dinheiro das apólices, ou seja, quanto que elas tinham para pagar. O proprietário do barco tinha basicamente desaparecido, tinha abandonado o barco. Por quê? Porque, em algum momento, o custo de manutenção era mais caro do que o navio inteiro. Então, a gente vê isso acontecendo, às vezes, com carros que ficam abandonados nas ruas, mas, às vezes, a gente não pensa que isso pode acontecer com um navio. E aí, o risco para a sociedade se torna muito maior. Então, a gente tinha uma restrição de tempo, tinha uma restrição de recursos e tinha um número de agentes absolutamente incrível à volta. Então, digamos, a gente entrou nesse jogo meio como um azarão. Tipo, não vai dar certo, não tem como resolver essa questão. Então, todo mundo bem desesperado, mas a gente acreditou em uma coisa, a gente acreditou no poder da negociação e de aplicar uma metodologia, que a gente já tinha usado em outros casos menores, para tentar chegar a uma posição comum entre todos esses agentes. Então, vamos lá.